Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Podia ser sexta Então vai ser sexta Podia ser sexta, então sextou Calma, pera lá Olha só, hoje eu trouxe Muita coisa, viu BBB Ai meu Deus do céu, mas enfim Vamos deixar BBB aí por último e vamos falar De Menininha Que é a nova filha de Junior Lima E Mônica Benini Tá no forno Ele já tá em Watton O Otto né, Otto não Otto, Otto de três anos Ah ele já tem um filho Já, já tem um filho e agora está no segundo Na segunda com a Mônica Que é uma menininha Gente, ainda não tem nome Vai ser Liz Porque eles gostam de nomes pequenos Se o menino já é Otto, a menina vai ser Liz O sobrinho chama Tel Que é o da Sandy, então tudo pequenininho Tomara que seja Liz, eu adoro Ai meu Deus do céu, é muito moda Não, tem até perfume agora com o nome de Liz, né Ah, tem perfume com o nome de Liz É, faz até um tempo já esse Do perfume é antiguinho já Não, foi esse ano Ah é? Final agora de dezembro pra janeiro Que lançou Então tá Um Liz Muito bom Bom Enfim, e trouxe também uma notícia boa De Paulo Gustavo, gente Ele que está internado Desde o dia 13 de março É, apesar da situação dele ainda ser grave E ele ainda está entubado Ele apresentou sinais de recuperação É, há cerca de sete dias Não surgem complicações aí no quadro dele Só foi detectada uma pneumonia É, bacteriana Mas, né, segundo o Tales Médico e esposo dele Ela já está sendo efetivamente tratada Show de boa Ah, isso é muito boa notícia Muito boa notícia, né A gente está com saudade já do trabalho dele Verdade Gente, lembrando que quando ele foi Pra ser entubado Porque ele foi Eles optaram em entubar o Paulo Antes dele ter que ser entubado Eles optaram Preventiva É, uma prevenção E ele brinca Ele grava um áudio Ou um vídeo Ele fala Gente, isso aqui tem Vocês falaram que era só Ele brinca, tipo assim Entre aspas Falaram que era só velho Que morria Tem um monte de gente nova Que morrendo Eu vou morrer também Falou brincando Mas falou A realidade, né Que antigamente Quando Antigamente, assim No começo a gente Tinha uma informação Que era Era mais prejudicial A pessoas de mais idade Porém Hoje não é mais esse caso Não é mais o caso Hoje não tem mais isso E antes dele ser internado Ele falou que ele estava bem Ele estava consciente Ele estava fazendo isso Exatamente para não obter uma piora Infelizmente Piorou Teve essa piora Mas aí A cada dia que passa Como diz o Tales É menos um dia de angústia E ele está sendo aí Recuperado É, a Marnia Falou uma coisa legal aí Que inclusive saiu estatísticas hoje Em relação àqueles que já foram vacinados Que foram os mais idosos E a taxa de mortalidade caiu justamente Dentro desse Dessa faixa etária Desse público Então Quer dizer que a vacina funciona A prevenção funciona Ou seja Você manter distância Usar máscara Lavar bem as mãos E tudo isso funciona A gente está vendo agora E não só o índice de mortalidade O índice de internação Também diminuiu Entre essas pessoas Dentro dessas pessoas Então a gente tem que manter Manter isso Até que a vacina chegue Para as pessoas mais jovens Vamos lá Mari O que tem de próximo aí De próximo eu trouxe Um novo programa aí Da Rafa Kalima Que estreou hoje Meia noite Na Globoplay Na verdade é um talk show Né Chamado Casa Kalima É na casa dela mesmo? Não Porque poderia ser Poderia ser Ela podia pegar ali um cômodo Que equivale A casa de muitos brasileiros Que equivale A não sei quantos camarins Da Globo Né Tem um cômodo só Mas não É gravado na Globo mesmo Nos estúdios Globo Inclusive o primeiro convidado dela Foi o Rafael Portugal Que faz o Cate BBB Que faz o Cate BBB Quem conhece a Rafa Acompanha os stories dela Né É ver como ela é Povão Povão Exatamente Povão E fala super assim Solto nos stories Quando ontem Meia noite Onze Na verdade onze Nossa aqui Já estava No Globoplay Então ontem Eu fiz questão De assistir O primeiro E o que eu ia falar Conhecendo ela A gente percebe Que ela está bem nervosa Ela mesmo Ela fala que Ela fala muito rápido Às vezes ela está conversando Assim Não dá pra entender nada É ao vivo isso aqui? Esse programa? Não Ele fica lá Né Passou por uma edição Passou por uma edição São mais ou menos Trinta e cinco minutos Aí Quarenta minutos De programa E é talk show? É um talk show Ao vivo é só nós Que faz É Só os doidos Só que olha Totó Pra quem está Quem assiste E percebe Tem essa percepção Ontem estava Ando com a Tati Nos bastidores Pra você perceber Uma visão crítica Ver que tem muitos erros Na gravação de um talk show Dela principalmente Às vezes Não é uma Mas será que não é essa Mesma proposta Que a Rafa Continue sendo a Rafa Falando gíria Falando Escorregando Às vezes no português Falando como a gente fala Coloquialmente Pra gerar Essa proximidade Essa empatia Com o público Sim Tem isso Tem um pouquinho disso Na verdade Assim Um pouquinho disso Tem que ter no programa dela Mas assim Eu acho que ela fala Muito rápido Então às vezes Não dá pra entender Né Ontem mesmo Assistindo Eu acho que Foi uma das coisas Que ela mais Ela mais luta Ela fala nos stories dela Quando ela vai fazer Alguma propaganda E enfim Mas essa que você falou É do Do sotaque não Mas É Da maneira Da fala coloquial Dela Né Eu acho que tem que ter Um pouco sim Pra rolar uma identidade Com o público Até com os convidados Inclusive Não saiu ainda Na plataforma Mas Tem um Um spoiler Que ela deu No Instagram Que tá o Rodolfo Que é o ex-marido dela Que tava Meu Big Brother Aham Então assim Ele que já é de uma cultura Foi E acredito que foi Falou Não saiu ainda Mas tem os spoilerzinhos lá Foi Falou Daquele jeito dele De puxar o R Sabe Então assim Eu acho que tem que ter sim Mas Ali pausadamente Pra gente poder entender Porque senão Vai ficar Marília Gabriela Né Meu Deus A gente não pode esquecer Que eles estão fazendo Esse programa Na Globo E eles tem um esquema De produção muito grande Por exemplo Qualquer pessoa Que for entrevistada lá Antes passa por duas Pré-entrevistas No mínimo No mínimo Então quando chega Tá mastigadinho Né Então Concordo com a Tati Aqui em relação De repente Pode ser até o xizinho Aí pra Deixar ela mais próxima Porque dentro do padrão Globo Você não pisa na bola De jeito nenhum Tá tudo entregue lá É Se saiu assim É porque era pensado Em ser feito assim Bem pensado mesmo É Mas é muito bacana Gente E ela tá sendo ela A gente que é fã A gente que gosta De acompanhar Tá sendo ela Visual Pena que eu não sou assinante Você podia ratear comigo Nossa Olha só isso Gente Olha só Eu já pedi Pra eu ver a novela Mas a Mari não passa Vou passar Deixa eu já anotar Já vai querer a Netflix também Amazon Prime Disney Olha só Tá bom Qual que é a senha do Wi-Fi Se a gente morasse perto Tava pra ratear sossegado Vamos lá Mas enfim Agora vamos para a BBB Gente Que emoção de Big Brother Brasil é essa Ontem tivemos uma eliminação Na eliminação do Arthur Ele foi o 14º eliminado Com 61,34% dos votos Uma porcentagem aí bem Razoável Razoável né Não foi cancelado Eu também acho Tá dentro dos padrões De quem sai depois né A Camila que teve um percentual Acima do que eu imaginava Acima mesmo E a Pocah Bem abaixo do que eu imaginava Porque a bichinha só dorme Gente E tem Mas é o que Ontem O que a gente percebeu né Nessa eliminação Do Arthur Ficou a Pocah Ela que dormiu o programa inteiro Não tinha treta com ninguém Na verdade Ela teve ali uma discussão com o Gil Porque o Gil Jogou ela Falou dela Num jogo da Discord Anual Vivo Então ela Meio que ficou ali sentida Mas assim Ela não tinha rolo com ninguém Treta com ninguém Tá vendo Ela é das minhas Por isso que eu falo Se eu fosse pro Big Brother Eu ia só dormir Não vou fazer picuinha com ninguém Não vou falar mal nem Eu só vou comer e dormir Aí de vez em quando eu dou um mergulho Vou na academia E acabou Não academia É todo dia que eu sei Todo dia ela iria na academia Puxar uns ferros É verdade Mas enfim Então Ontem foi eliminado né E agora Gente Quem que é líder agora? Eu não entendi Eu não entendi muito bem Lembra que eu cheguei aqui E falei Que teríamos uma última prova Quinta-feira Do líder Isso De fato foi Ela é a última líder É Mas ele falou que tinha uma última prova Na quinta-feira Pelo que eu entendi O Tiago falou isso E ontem ele falou Que foi a última liderança A última prova do líder Eu até voltei lá No programa Do penúltimo paredão E ele fala Que quinta-feira Teria outra prova do líder A não ser que Ele falou isso Pros telespectadores Sim Pra casa não Pros telespectadores Isso Porque quando a Juliette Virou líder Ele anunciou Que ela seria líder Pela primeira e última vez Que não teria como ser líder novamente Então Então vamos As classificações Ela é líder Tá no paredão Camila Poca e Gil Quinta um sai Sim Mas aí sobram quatro Sim Então como que faz Então é porque Isso que eu não tô entendendo Tiago Ai domingo sai mais um Eu não sei se Ele também não falou Se afinal é no domingo Ou se é na terça Porque geralmente Os paredões Porque como é que vai quatro na terça Então Eu acredito que tem mais um paredão aí Eu acho que ele se emocionou ontem Na verdade Com a liderança É com a liderança É com a liderança da Juliette Que ela foi Gente Que liderança É as últimas Na raça As últimas provas do líder Não tão sendo mais de Habilidade De habilidade E de resistência Porque tem um tempo lá Então tá sendo na sorte Na raça E ontem a Juliette Escolheu o último número Que estava sem a eliminação E ela foi a líder Gente Que legal Que joia Eu tava vendo aqui A sorte dela O paredão aqui Eu notei a falta de uma pessoa Que ontem eu falei Que vai pra final Não Justamente Ele já está Ele já está no nosso top 4 Se esse for Realmente o último paredão Significa que ele já é Um finalista Mas domingo deve acontecer Alguma coisa Eu acredito que domingo Ou quinta-feira mesmo Porque hoje tem festa Não, mas hoje é que dia? Quarta Hoje é quarta Então amanhã sai Amanhã a pouco sai É Aí Gil, Camila Juliette e Fiuk Fiuk tem que sair na quinta Ou no domingo Então Já estamos indo aí Pra realidade Gente Não precisa assistir mais Já cantou a bola É Porém Temos aí O dia que o Fiuk sai É quinta ou domingo Exatamente isso Que o Tiago não nos avisou É uma maldade Na terça ele não chega Na terça ele não pode chegar Né gente Ele não é impossível Não, ele não vai chegar Será? Porque nós temos Camila Ela é uma baita jogadora Que tem tretas Que se posicionou Que não dormiu Que não Beleza Temos Juliette Que é praticamente A vitoriosa Temos o Gil Que é o vice Ali Né E o Fiuk não tá cabendo Aqui Nos três Então o Fiuk tá cabendo Aí sabe por quê? Porque o pai dele É o Fábio Júnior E a mãe dele É a Glória Pires Ela é mãe da Cleo Pires Do Fiuk não Ai a gente vai parar De cantar essa musiquinha Meu Deus Já virou Já virou O nosso jingle Aqui no Babados Ai depois dessa Tem mais alguma ou não? Olha Assim Eu só queria concluir Dizendo Voltando na Juliette Que a sorte dela Começou na caixinha Quando ela foi Tirou o número um Porque se ela não fosse o um Claro que também A sorte envolveu O fato da pouca E do Gil terem sido eliminadas Anteriormente Da escolha dela Dos números É Isso também Tudo isso conta Mas o fato que ela foi A número um Ela sempre iniciava a rodada Eu pensava exatamente isso Então como ela iniciou A última rodada E tava na mão dela Era assim ó Ou ali ela era eliminada E ficava na mão da Camila É Que poderia também Mas o fato dela ter sido A primeira da rodada Ajudou muito Eu também acho que ajudou Era assim Ela jogava A gente Aí ela se salvava A gente ufa Agora tem mais Próxima rodada Agora tem mais quatro Pra errar Pra pegar o X lá De eliminação Aí ela voltava E ela escolhia um número Assim tipo Vizinho O 25 era Ela escolhia o 24 Deu Ai meu Deus Pois é Mas eu ri muito Com o Gil Ai Tiago Ai Ele é muito nervoso Não E ele Sabe Suspirando Aí na hora Que aconteceu Achou eliminado Ele Eliminado Saiu Em todos Que ele tava assim Segue o jogo Segue no jogo Ele tava Ai meu Deus Morrendo Aí achou eliminado Ali que ele foi Foi moro Tranquilo Também nem ia fazer o que Não tinha mais nada Não tem mais verdade Não tem que chorar Sobre o leite derramado Eu ia falar Amanhã a gente volta Com o resultado do paredão Não Amanhã a gente volta Com os acontecimentos da festa Porque hoje tem festa Ah hoje tem festa Eu não ia ter mais festa Não é festa do líder Ah tá Eles precisam de uma festa Né Totó Confinado É o único lugar Nesse mundo Que é permitido Que dá pra fazer festa Festa e sem usar máscara Verdade Sem usar máscara Tomando todas Tudo tranquilo Deixa eu fazer uma Só pra gente encerrar Vocês ficam assistindo Big Brother Não fica assim Cadê a máscara desse povo Gente Nossa eles falam Nossa eles estão muito perto Vá um pouquinho pra lá Principalmente quando tem Aquelas Visitas da Seara Que a Seara vai lá Levar uma comida pra eles Vai aquele homem lá Falar tipo de uma receita E chega É tipo Chega gente Né É como se Tá chegando gente Põe máscara gente Meu Deus do céu Então Não é isso Mudança comportamental É a gente já fica atinado Bem isso mesmo Tchau